Olá, interrompemos a programação para acompanhar ao vivo o anúncio de medidas adotadas pelo Ministério da Saúde na gestão dos recursos do Sistema Único de Saúde, o SUS. Vamos acompanhar. Bom dia. Bom dia. Nós vamos fazer hoje um anúncio de habilitação de serviços, 960 milhões em habilitação de novos serviços de saúde, e vamos também anunciar o resultado de gestão dos 200 dias. Pessoal, está cortada a imagem aqui, amigo. Ele fica lá, por favor. Então, nós temos uma... boas notícias. Estamos investindo mais, muitos, muitos recursos a mais em saúde. Corrige a imagem para mim, que eu vou... Secretário Francisco, o Pojo, que é do DELOG, do Departamento de Compras, Ana Cristina, do Departamento de Economia. Nós temos um sistema online que fica computando a eficiência do Ministério. Cada compra é lançada e nós vamos calculando, portanto, como nós estamos fazendo a eficiência na gestão aqui do Ministério. Bem, está escrito lá 200 dias de gestão, é possível fazer mais com os recursos disponíveis. Então, nós conseguimos, em 200 dias, uma economia de 1 bilhão, uma eficiência, aliás, de 1 bilhão e 900 bilhões de reais. Eram 1 bilhão e 500 bilhões nos primeiros 100 dias, como vocês lembram. Então, com estes recursos economizados, nós estamos credenciando mais 1.966 serviços de saúde. São serviços que estarão disponíveis, já estão sendo prestados esses serviços. Vocês lembram também que, naquela apresentação anterior, eu mostrei que haviam 3,5 bilhões de serviços sendo prestados sem o credenciamento do Ministério, sem habilitação. Serviços que estão sendo prestados já há algum tempo e que o Ministério não estava participando com a sua, seu 50% de financiamento no SUS. Então, nós passamos a, agora, habilitar esse serviço. Camila, vai dar certo lá ou não? Não vai. Então, está bom. Então, vocês acompanhem, por favor, aí na... Eu tenho aqui também. A apresentação, por exemplo, não escreveu, e foi feito errado o formato aí. E não tem como melhorar. Está bom. Vamos lá. Vocês têm nas mãos aí. Está cortando um pedacinho, mas não está prejudicando. Então, eficiência. Eu vou agora detalhar. Todos já têm? Vou detalhar esse... Como nós chegamos a esse 1 bilhão e 900 de eficiência. Era 1 bilhão e 59 dos primeiros 100 dias, mais 261 milhões em negociação de medicamentos. Nós compramos naqueles primeiros 100 dias 3 bilhões de medicamentos e agora 700 milhões. Então, tem uma redução nessa área de medicamentos, da economia, porque também compramos menos medicamentos. 161 milhões na compra de medicamentos e 85 milhões na redução de contratos de informática. 13 milhões na reforma administrativa. Esses medicamentos deram uma economia de 13%. Nós temos comprado tudo mais barato do que no ano passado. Nominalmente, valores menores. Então, além da correção do IPCA Pharma, que são 12,5%, nós ainda temos valores que são nominalmente menores do que no ano passado. Aí, na parte de vacinas, na parte de laboratórios públicos nossos, nós temos alguma dificuldade de redução de preço. Alguns nós conseguimos. Outros, a gente está dando a inflação apenas e não a inflação IPCA Pharma. Mas a economia está saindo. Então, está aí, próximo tela, está especificado exatamente como está calculada essa economia, esta eficiência de 1 bilhão e 900 milhões. Aqui estão os 261 milhões. Como vocês veem, na primeira coluna, alguns resultados são negativos. Ou seja, nós gastamos mais recursos financeiros, mas aumentamos a cobertura, além desses recursos financeiros. Portanto, a eficiência está nessa diferença do que nós tivemos de aumento de cobertura, reduzidos os gastos financeiros a mais. A gente tem comprado mais medicamentos, aumentado a cobertura, que é natural, e isso, ainda assim, temos conseguido produzir eficiência. Próximo. Na compra do Dolutegravir, nós economizamos 504 milhões de reais nessa redução de preço da negociação feita com o laboratório, que é para termos o melhor tratamento do mundo da AIDS e não dispendemos mais recursos. Portanto, tivemos também, na próxima, na compra de repelentes, 128 milhões de reais de economia. A licitação foi aberta com 208 milhões da cotação inicial e, quando bateu o martelo, foi comprado por 82 milhões. Portanto, 128 milhões de economia na compra dos repelentes, que já estão, o processo de licitação está em andamento ainda, prazo de recursos, e esperamos, assim que nós terminarmos a licitação, em 15 dias, iniciar o fornecimento. O resultado da eficiência total, 1 bilhão e 900 milhões de reais, é o que nós conseguimos de eficiência nesses primeiros 200 dias da gestão. Eu vou passar aqui, rapidamente, alguns temas. Com esse recurso, nós estamos investindo no financiamento de mais 1.966 serviços de saúde. Pode seguir. Eles estão distribuídos em todos os 27 estados da Federação, 1.057 municípios. Isso tudo é custeio anual. Ou seja, habilitou o serviço, pagaremos enquanto o serviço estiver funcionando. Não é uma verba deste ano, não é uma verba única. Esse dinheiro é distribuído em 12 parcelas e pago ad eterno, enquanto o serviço estiver sendo prestado. Então, é uma notícia importante. Vocês lembram que, na última que nós fizemos, eram 513 milhões, R$ 189 para as UPAs e R$ 371 para as Santas Casas. Naquela primeira economia, nós aplicamos já R$ 500 milhões e agora mais R$ 960 milhões. Já estamos com R$ 1,5 bilhão a mais de custeio anual permanente para a saúde dos brasileiros. Então, é realmente uma notícia muito obissareira, porque municípios, estados, filantrópicas, estavam prestando esses serviços já e não recebiam a contrapartida do Ministério da Saúde. Pode seguir? Aí estão listados os serviços que estão sendo atendidos. Então, os recursos mais significativos estão na rede de urgências e emergências. São 421 serviços a R$ 362 milhões anuais de custo. Esse é um serviço que está, é o principal investimento nesse processo. As UTIs, R$ 117 milhões. E nós temos também rede de atenção psicossocial, R$ 97 milhões. É uma área que nós estamos agora dando muita atenção, o combate aos drogados, nós estamos trabalhando nisso. Então, feita a prestação de contas, eu vou repassar rapidamente algumas ações desses 200 dias de gestão. A entrega do acelerador linear, são 80 aceleradores comprados, como vocês lembram. O primeiro foi entregue em Gambina Grande. Temos Feira de Santana, Maceió e Curitiba. Os próximos três vão serem entregues. Próximo. Incorporação de seis novos medicamentos para ampliar a assistência à população. Então, a Conitec incorporou mais medicamentos no rol de medicamentos que o SUS se obriga a dispor para todos os brasileiros. Então, nós tivemos mais medicamentos que estão sendo incorporados para essas áreas aqui que vocês estão acompanhando, que é adesivo pausarme, hiperparatireoidismo, antibiótico inalatório, e a parte da hepatite C e a parte da AIDS, que é o dolotegravir. Próximo. Produção no território nacional de medicamentos. Nós, como vocês sabem, as parcerias para o desenvolvimento produtivo estavam há três anos já, depois de anunciadas, sofrendo recursos sucessivos dos concorrentes. Nós fizemos um grande acordo com os laboratórios federais, oficiais, e com a indústria farmacêutica e conseguimos resolver, dividir e especializar os laboratórios oficiais nas suas áreas específicas, de biológicos, de farmoquímicos e sintéticos. Uns farão câncer, outros farão antirretrovirais. E especializados os laboratórios, porque eles têm que receber transferência de tecnologia, nós batemos o martelo, já assinamos algumas PDPs, e estamos liberando 6 bilhões de investimentos privados para a transferência de tecnologia, produção nacional desses medicamentos, e 7.400 empregos. Lembrando que 50% de tudo que nós compramos de medicamentos do Ministério da Saúde, 16 bilhões por ano, 50% são medicamentos de alto custo, que são esses que nós estamos fazendo a transferência de tecnologia. Pode seguir. Já assinamos, no último G-SIS, as PDPs anteriores, ainda de 2015, e, finalmente, esses produtos que estão ali, filgastrina, rituxumab, adalimumab, influxumab e somatropina, estão com os contratos assinados e iniciarão, portanto, a transferência de tecnologia e produção no Brasil. Aí fizemos também, segue, próximo, uma medida provisória para permitir o combate à epidemia de sífilis. Essa medida provisória permite aumentar o preço mínimo que a CEMED estabeleceu para a penicilina, e, com isso, nós vamos poder produzir, inclusive na FURP, ou em outro laboratório público, ou o mercado pode produzir, porque o preço cobrirá o custo. Hoje, nós estamos com o preço abaixo do custo, ninguém produz, e temos uma epidemia de sífilis, porque não temos o medicamento disponível. Então, além disso, tem outros medicamentos para tratamento de câncer, que também são muito conhecidos no mercado, mas tem preço muito baixo, e não há incentivo à sua produção. E nós temos interesse de ter esses medicamentos que são conhecidos, têm efeito comprovado, e são de baixo custo, para que a gente possa garantir o máximo de cobertura, o maior número de pessoas atendidas, quanto mais baixo o custo do medicamento, mais pessoas atendemos na nossa rede. Pode seguir. Aí fizemos também o lançamento da campanha do Sexta-feira Sem Mosquito, com a participação do presidente Temer, aqui na nossa teleconferência com todos os estados. Eu estive também lá no Paraná, lançando a campanha, e pode seguir. Vários ministros, em cada estado estava um ministro, uma autoridade federal, fazendo o lançamento da campanha, e nós esperamos, então, que esta sexta-feira, e pedir apoio da imprensa também, que vocês, toda sexta-feira, procurem dar cobertura a uma ação de uma empresa, de uma escola, de uma estatal, ou de moradores, associação de moradores de bairros, cobrindo a ação que todos fazem toda sexta-feira para o combate ao mosquito. Segue. Compramos 3,5 milhões de testes rápidos para a Zika, da Bahia Farma, que é laboratório público também, para distribuir para gestantes e crianças, que é o público-alvo específico. Pode seguir. Fizemos vários investimentos para o combate ao Zika vírus, que é a vacina do Instituto Evandro Chagas, a vacina de Zika da Fiocruz, a vacina de dengue do Butantan, e inauguramos o Centro de Produção de Imunobiológicos lá em Biomanguinhos, e lá terá um teste rápido triplo, Zika, chikungunya e dengue. Num único teste rápido, a Visa aprovou semana passada esse teste lá, e nós estamos avaliando aqui no governo agora a compra. 100% dos medicamentos dos brasileiros terão prontuário eletrônico, nós já estamos com as licitações em fase de final, de conclusão do registro eletrônico, e dos demais acessórios para que a gente coloque o registro eletrônico e o prontuário médico das pessoas disponível para elas em qualquer lugar do mundo, via internet, onde elas precisarem ser atendidas, toda a sua ficha médica estará disponível. Pode seguir. Da nossa chamada pública, que vocês lembram que nós fizemos com prazo do dia 10 de dezembro, chegamos, temos a informação agora de que 57 milhões de brasileiros já estão com o prontuário eletrônico disponível, e só 96 municípios ainda não haviam respondido a nossa chamada, dizendo o que eles precisam de apoio do Ministério para que todas as suas unidades básicas estejam ligadas online no nosso cartão SUS aqui em Brasília. Então, a maior parte dos pedidos deles são computadores, conectividade e qualificação de pessoal. Então, nós estamos providenciando isso. A minha estimativa é que, com 500 milhões de reais, nós conseguimos apoiar os municípios do Brasil para que todos estejam em condições de transferir dados online do atendimento de saúde lá na ponta. O cidadão será o fiscal do SUS, cada procedimento lançado no cartão SUS será encaminhado ao cidadão e ele receberá essa mensagem e vai avaliar o serviço, vai ter um serviço de avaliação daquele serviço que ele recebeu e vai conferir também se o serviço recebeu. Portanto, ele é o fiscal do sistema. Fizemos também investimentos em saneamento, nos fala em saúde sem saneamento. É muito importante o investimento em saneamento. O governo está fazendo investimentos através da FUNAS e do Ministério das Cidades. Pode seguir. Inclusão de meninos na vacina HPV e aumento da cobertura contra a meningite C, que são anúncios que nós já fizemos também, para ampliação da cobertura de imunização. Acordo com o CNJ para reduzir o impacto da judicialização. Hoje, este ano, foram 7 bilhões de sentenças judiciais contra Estados, municípios e União. Então, esse acordo com o Conselho Nacional de Justiça visa dar suporte técnico aos juízes, suporte técnico médico aos juízes, para que eles possam ter um parecer e decidir se dão ou não aquilo que o advogado está solicitando na petição. Aumentamos em 3 mil por cento o número de transplantes de transporte de órgãos realizados pela FAB, portanto, facilitando o aproveitamento desses órgãos e, com isso, acelerando a nossa fila de transplantes. Então, nós tínhamos cinco transplantes até o mês de junho, em que o presidente determinou que a FAB fizesse o serviço. O presidente Temer fez um decreto determinando e, de junho para cá, foram 148. Então, nós praticamente 3 mil por cento de aumento. Vamos lá. Transportamos também os sobreviventes lá da Chapecoense, de FAB para retorno ao Brasil. Temos uma linha de crédito e reestruturação financeira das Santas Casas e entidades filantrópicas. A Caixa Hospitais tem um limite de mais de 3 bilhões para financiar as entidades filantrópicas de Santas Casas. O financiamento era de sete anos, passou para dez anos e a carência de 12 meses. Então, muitas instituições estão se reestruturando para poder tomar o financiamento, porque não é uma tomada de empréstimo, é um programa de reestruturação financeira das Santas Casas e o empréstimo é para viabilizar essa reestruturação. Promoção e prevenção de saúde, essa é a segunda prioridade da gestão, a terceira é a humanização. Mas a segunda, nós logo, mais dois, três meses, estaremos com a parte de prontuário eletrônico, informatização praticamente estruturada, concluída, não posso dizer, porque depende dos estados e municípios participarem com as suas informações, mas nós estaremos prontos para isso e aí vamos partir para a prevenção e promoção de saúde de forma mais efetiva, embora já temos feito muitas ações nesse sentido. Aí liberamos, o presidente Temer até anunciou, liberação de R$ 1,1 bilhão em emendas de custeio, parcela única, para mais de 2 mil municípios que receberam esse recurso com emendas parlamentares. Pode seguir. Conseguimos aprovar no Congresso Nacional o crédito que já está publicado de R$ 1,7 bilhão para complementar a média de alta complexidade, que esse ano nós não tínhamos recursos para pagar toda a média de alta complexidade no orçamento. O ministro antecessor já havia anunciado que não teríamos dinheiro para fechar o ano e nós conseguimos e vamos pagar as 12 parcelas de média de alta complexidade completas durante este ano, suprindo a deficiência orçamentária que estava anunciada. E também solicitei da Receita Federal equipamentos que estavam nos portos apreendidos, dados perdimento, que a gente fala e, portanto, disponíveis. E aí pedi que a Receita Federal nos liberasse esses equipamentos. Então, estão liberados já e temos mais dois portos ainda para fazer a relação, mas, por enquanto, 15 reação de magnéticos, 53 mamógrafos, 22 tomógrafos, R$ 65,00, e aí uma série de outros equipamentos que tiveram algum problema na importação. Às vezes, a empresa que importou teve algum problema documental ou alguma dificuldade no seu CNPJ. Então, a Receita dá perdimento e nós estamos recolhendo isso para a distribuição na nossa rede de serviços do SUS. E, claro, cada equipamento terá a sua conservação verificada, porque alguns estão há algum tempo já depositados. Então, pode seguir. Finalmente, este é o resultado de eficiência em 200 dias de gestão, R$ 1,9 bilhão de eficiência, recursos revertidos para o atendimento do cidadão, oferta de mais medicamentos e serviços para a população. Então, nós tínhamos, já na última prestação de contas, R$ 1,59 bilhão de eficiência, R$ 513 milhões nós tínhamos aplicado nas Santas Casas e nas UPAs, R$ 99 UPAs, e R$ 216 Santas Casas. Aplicamos recursos na aquisição de mais medicamentos, aumento na cobertura, R$ 220 milhões e mais R$ 227 milhões na FUNED, para a fabricação da hepatite C, para a modernização da estrutura do laboratório. E, agora, mais uma economia e mais um anúncio de serviços novos que passam a receber financiamento do SUS. dentro do conceito de eficiência da gestão, nós estamos caminhando, graças a Deus, com a ajuda da nossa equipe. Eu quero agradecer muito aqui toda a equipe do Ministério, aos nossos servidores, aos nossos colaboradores, secretários e diretores, que entenderam a filosofia que nós estabelecemos desde que chegamos ao Ministério, de fazer mais com o mesmo, e, com isso, nós temos conseguido fazer essa prestação de contas, esse envolvimento de toda a sociedade, fora as decisões que temos conseguido aprovar na tripartite, de ordenamento do sistema de financiamento da saúde. Então, era esse o anúncio importante aqui. Na verdade, são os 960 milhões de novos serviços que estarão sendo habilitados esse mês, publicadas as portarias esse mês, e passarão a receber, portanto, mensalmente, enquanto esses serviços estiverem funcionando, a coparticipação de financiamento do SUS. Muito obrigado. Estou à disposição dos senhores. Ministro, bom dia. Eu queria saber um pouco mais sobre essas ações de saneamento. Eu entendi que vai haver uma ampliação... Isso é o que está no orçamento. Então, não tem nada novo a respeito disso. Não, eu só incluí saneamento na minha apresentação, porque não se pode falar em saúde sem falar em saneamento. A FUNASA é da estrutura do Ministério da Saúde. Então, os recursos que estão previstos na FUNASA para investimento em saneamento estão aqui listados. E tem também os que estão... os serviços que são feitos pelo Ministério das Cidades, que é responsável por saneamento em cidades acima de 50 mil habitantes. E a FUNASA é a responsável por saneamento em cidades abaixo de 50 mil habitantes. Mas esses recursos aqui da FUNASA, esses R$ 235 milhões, são para essas ações de saneamento? Ou já estava previsto isso? Isso aqui não é novo também? Não, não é novo. Isso está no orçamento. Eu apenas estou... Como a FUNASA é parte do nosso Ministério, eu incluo na nossa apresentação o estado de investimentos da FUNASA. nós estamos pleiteando junto ao governo a ampliação de recursos para a FUNASA, porque cada real investido em saneamento economiza 4% na saúde. Então, a gente precisa ampliar investimento em saneamento. A outra dúvida que eu tinha sobre esse prontuário eletrônico, a implantação dele seria só em 2018, então, o objetivo? Não, a implantação do prontuário eletrônico, ele já existe em... Mas 100%. Eu espero que a partir de... Nós aqui, Ministério, estaremos prontos em abril para receber online todas as informações no nosso cartão SUS aqui, no nosso sistema de registro eletrônico de saúde. Mas como a ação é descentralizada, o prefeito tem que decidir mandar a informação. Por isso que nós vinculamos a informação ao pagamento do PAB variável, que são recursos que a gente dispõe para os municípios cumprirem funções como o Programa de Saúde da Família e outros. Então, nós vamos vincular o pagamento ao recebimento de informações. Mas os municípios têm autonomia. Eu espero que eles cooperem conosco. E, a partir de abril, nós estaremos em condições de ter 100% dos brasileiros com o seu prontuário eletrônico no nosso cartão nacional do SUS e disponível para todos. A nossa infraestrutura estará pronta e nós aí aguardaremos. Como tem... Os municípios nos pediram, nesse relatório que venceu no dia 10 de dezembro, nós demos prazo para que todos se conectassem no SUS. E vários municípios justificaram, falando que não tinham computadores, não tinham conectividade e não tinham mão de obra qualificada para fazer o trabalho. Então, nós ainda temos o tempo de dar essa infraestrutura a todos eles, para que eles estejam em condições efetivas de devolver a informação. Então, nós, da nossa parte, em abril, teremos tudo pronto para receber de todas as unidades básicas de saúde do Brasil e também ambulatoriais e hospitalares. Não é só unidade básica, não. É que o problema... Os hospitalares já estão todas conectadas, os hospitais todos têm internet, todos os centros de consultas especializadas também. Então, o nosso problema estava na unidade básica ficar com condições de passar a informar online. Eles já nos informam, mas nos informam por relatórios mensais de repasse de informação. A gente quer ter a informação mais precisa e para podermos ter o nosso painel de controle aqui em Brasília, de todas as ações de saúde em tempo real. Então, isso vai facilitar, a partir de abril, o prontuário eletrônico para todos aqueles brasileiros que estiverem em municípios que já tenham, evidentemente, se incorporado na ação do prontuário médico eletrônico. Beleza. Ministro, eu queria fazer uma pergunta. Foi feito um estudo do Ministério da Transparência e da CGU falando que 13% das ambulâncias e 46% das motolanças não tinham condições de funcionar entre 2013 e 2015. Eu queria saber se vai ser feito algum tipo de investimento específico com relação a essa área. Sim, senhora. Bom dia. Nós estamos fazendo um recadastramento de todas as ambulâncias do país, verificando onde que estão e o motivo pelas quais elas não estão rodando. Nós estaremos disponibilizando, já agora, 340 ambulâncias para todo o Brasil, a nível de novas unidades e substituições. Mas estamos fazendo, através dessas liberações, verificando o motivo pelas quais tais ambulâncias não estão rodando e pedindo ao que o gestor, seja ele municipal ou estadual, nos esclareça também, da mesma forma, para que juntos possamos buscar as soluções pelo qual essas não estão rodando. Nós vamos substituir a ambulância com mais de cinco anos de uso. A ambulância SAMU, que a gente está falando, com mais de cinco anos de uso, e dentro de um critério de regularidade do sistema com o Ministério. Quem não tiver regularidade com o Ministério não vai receber renovação de frota. Esse é o critério. Agora, nós também pegamos do Ministério do Planejamento um sistema de rastreamento de frota e todas as ambulâncias terão um chip e estarão rastreadas aqui pela nossa central e disponibilizaremos para os parceiros de estados e municípios o acesso também a esse rastreamento, de modo que saberemos o tempo todo onde estão as ambulâncias do sistema SAMU, de urgência e emergência aqui do Ministério. O rastreamento, o sistema, como vocês sabem, nós baixamos uma portaria aqui que não desenvolvemos mais sistemas novos. Nós buscamos no portal de software público alguém que já tenha. Então, nós estamos copiando muitos sistemas. O sistema de acompanhamento de obras é muito bom, são 38 mil obras aqui no Ministério. É muito bom o que nós pegamos lá no Ministério da Integração e estamos copiando dos outros ministérios os sistemas que eles têm. Então, o sistema já está disponível. Nós estamos agora concluindo a renovação da frota e já negociando com os novos gestores a implementação desse rastreamento de todos os veículos de atendimento de emergência que servem ao sistema SUS. E faremos isso com os demais veículos também. Bom dia. Bom dia. Eu tenho duas perguntas. Eu queria saber sobre esse transporte de órgãos feitos pela FAB. Se desses 153, ministro, há um levantamento de quantos, em quantos casos o transplante realmente chegou a ser feito, foi bem sucedido, se há um detalhamento desses números, além do transporte. E uma outra dúvida é a respeito da chikungunya. Já foi dito até pelos representantes do Ministério que há uma preocupação grande nesse verão. Eu queria saber se o Ministério tem algum plano, para além da sexta-feira e do trabalho rotineiro, se há alguma estratégia específica para a chikungunya nesse verão. Bom, nós já alertamos que este ano a previsão nossa é de estabilidade em casos de dengue, estabilidade em casos de zika e aumento de casos de chikungunya. Essa é a previsão do Ministério. Nós estamos fazendo todo o esforço para combater o mosquito, porque o mosquito é o nosso problema, nos três casos. Então, a ideia é ampliar o combate ao mosquito e nos investimentos que eu já mostrei aqui, de testes, de vacinas, para dengue, para zika e para os testes rápidos, para que a gente possa tratar com mais agilidade, identificar qual é o vírus que a pessoa tem e tratar de forma mais específica esses doentes. Então, acredito que este ano temos mais tecnologia para combater essa epidemia. O senhor fala só em estabilidade e aumento dos casos de chikungunya, fechamento de 2016. Eu não pedi esse pedaço, podia repetir? Para 2017, a previsão do Ministério da Saúde é de estabilidade nos casos, é ter o mesmo número de casos de dengue, o mesmo número de casos de zika, embora nascimentos com microcefalia caíram 85%. Mas eu estou falando da infestação da zika como nas pessoas de um modo geral. e ampliação dos casos de chikungunya. Isso é a previsão que o nosso pessoal da epidemiologia nos passou. Tem algum número que você pode levar? Que patamar está isso hoje? De cordazinho assim? Desculpa, eu vou ficar te devendo os transplantes. Vou mandar fazer um levantamento. Nós certamente temos a informação, mas eu não trouxe aqui na apresentação. Eu não me lembro de qual era o número de casos, mas nós temos isso na apresentação anterior, eu posso resgatar. Ministro, Daiane do Estadão, só reiterando nessa questão da chikungunya, apesar da expectativa de estabilidade, nos casos de dengue, de zika, mas ao menos de casos de chikungunya, ainda é o grande desafio do Ministério em 2017? Nós subimos de 25 mil para 250 mil casos à chikungunya. Nós tínhamos 25 mil em 2015, 250 mil em 2016. E a previsão é de alta, não de 10 vezes, como aconteceu, mas a previsão é de alta este ano. Foram 10 vezes mais de 15 para 16. Então, é por isso que eu estou dizendo para vocês que a nossa expectativa é que aumente o caso chikungunya, não nessa proporção de 10 vezes, mas aumentarão. E dengue e zika, o número de casos deve ser mantido. Como nós temos agora testes rápidos, temos outras tecnologias, ainda não temos as vacinas, mas teremos, temos uma vacina já no mercado aí, para dengue, mas são três doses semestrais, então tem um efeito até lá. Temos outras tecnologias aí de mosquitos estéreis, da bactéria bobaquia, de armadilhas, tem várias coisas no mercado para combater o mosquito. E larvicidas, novos, mas nós vamos aguardar esse ano, acho que até o final do ano, teremos essas nossas vacinas que estão em teste já, fase 2, teste de macacos, elas possam nos dar resultados mais positivos rapidamente. Inclusive, o Butantan, semana passada, fez aqui um evento para iniciar testes da vacina da dengue em humanos. Mas ainda é uma vacina, certo? Na saúde é, nós temos que combater o mosquito. Esse é o grande desafio da saúde para até que a gente consiga um controle adequado, é o que nos causa o maior número de ações de saúde. Agora, acidentes de trânsito, uma coisa que nós vamos passar a cuidar, aqui estou propondo uma ação articulada, nós já fizemos um... rodovida, lançamos, o presidente Temer fez aqui, eu fiz lá no... estava em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, uma campanha de controle de acidentes de trânsito. Em estados do Nordeste, 30% dos gastos de saúde são só com acidentes de moto, só de moto. 60% das UTIs estão ocupadas com acidentados de trânsito. Então, é um problema muito sério que nós temos que enfrentar. Doenças cardiovasculares, que são as que mais matam, doenças crônicas, que nós estamos com esse sistema eletrônico nosso, do prontuário eletrônico, nós vamos poder controlar muito melhor os crônicos para eles não agravarem, e a questão do mosquito Aedes aegypti, Tengue, Chikungunz e Kaviru. Eu diria que são esses os grandes desafios da saúde. Ministro, Camila Matoso da Folha. Pois não. São duas perguntas. A primeira, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho por que exatamente tem essa previsão de aumento da Chikungunha, se falta recurso, o que exatamente, qual é a explicação exata para isso. Eu queria entender também um pouquinho desse impacto superior a 7 bilhões de reais no SUS por causa da judicialização. Eu queria saber se esse valor é só desse ano, e qual é exatamente o plano que tem para diminuir isso. Bom, sobre a questão da Chikungunha, os dados estão aqui, o Zika vírus, ano passado, 1 milhão e 6... Não, desculpa, Dengue, 1 milhão e 630 mil pessoas, esse ano, 1 milhão e 487 mil. Caiu 9% Dengue. 4% e 487 mil. 1 milhão e 487 mil. O ano passado, 2015, 1 milhão e 638 mil. Então, caiu 9%. Aí, na questão da Chikungunha, eram... nós tivemos 263 mil casos contra 36 mil de 2015, 620%. Então, esse é o assunto da Chikungunha. Por isso que cresceu muito. Por que que é? O mosquito pica alguém, aí ele recebe o vírus e passa para outra pessoa. Ele vai... Quanto mais pessoas têm vírus, mais a chance de disseminação. Então, por isso, como cresceu muito o número de pessoas que têm Chikungunha, nós entendemos que haverá uma ampliação. E os números da Zika, 211 mil casos prováveis para este ano. Está bem? Aqui está dizendo 211 mil casos prováveis de Zika no país. Foram registrados. Por que prováveis? Porque nem todos tiveram o teste para confirmação. Certo? Então, esse é o número da Zika vírus. E microcefalia, até agora, hoje, 200, 2.289 casos confirmados. 2.289. Desculpa, o senhor pode repetir o último número? 2.289. De que? De microcefalia. Em 2016. Desde outubro de 2015. Desde que começou o surto, nós estamos controlando. Está bom? Muito bem. Judicialização. São 7 bilhões este ano. Estados, municípios e União. Aqui no Ministério da Saúde, 1 bilhão e 600 este ano. nós tivemos, nós tivemos em 2010, 120 milhões. Então, no Ministério da Saúde, de 120 milhões para 1 bilhão e 600, nós tivemos em seis anos. Então, judicialização é uma coisa que está crescente, muito crescente. Então, nós fizemos um acordo com o Conselho Nacional de Justiça, estabelecemos que o Hospital Sírio-Libanês construirá um banco de dados de jurisprudência, de notas técnicas e de consulta a especialistas de saúde para os juízes, para os magistrados que desejarem fazer uma consulta antes de dar a sentença. Certo? Então, nós estamos, vamos dizer, qualificando o debate porque o médico dá uma receita, o advogado escreve lá os seus argumentos e o juiz tem que decidir em uma área de saúde que não é a área dele. Então, nós estamos dando suporte técnico para que o juiz possa decidir em um acordo com o Conselho Nacional de Justiça. Esses dados ficam no Conselho Nacional de Justiça, ele que suporta o banco de dados e nós patrocinamos com os recursos do Ministério essa construção desse banco de dados. A primeira oficina de trabalho foi feita em São Paulo, no Hospital Sul Libanês, com a presidente Carmen Lúcia. Dois meses atrás, provavelmente, eu estive lá para fazer isso. A primeira oficina de trabalho, lembra? Aí nós fizemos lá uma solenidade, mas aí todo mundo envolvido estava lá, os juízes, os consultores, o pessoal do Ministério, todos construindo esse banco de dados para que a gente, nós esperamos ter menos decisões judiciais sobre judicialização. Da outra ponta, o Ministério procura incorporar também aqueles medicamentos que são os mais demandados judicialmente, porque quando a gente incorpora, a gente reduz muito o preço, porque passa a comprar em grande quantidade. Enquanto que a judicialização compra um por um cada paciente, a gente passaria a comprar no atacado. Então, há uma estatística de que quando a gente incorpora o medicamento, reduz de 75% a 80% o preço unitário, mas aumenta o gasto do Ministério, porque você oferece daí para muito mais gente, não só para aqueles que estavam com a sentença judicial. Entendeu? Ministro Fernando, da Rádio Web. O senhor falou que houve uma redução de 86% nos nascimentos com microcefalia. Esse é o dado? Exatamente. Nascimentos, comparado ao mesmo período do ano passado com o mesmo período desse ano, nascimentos com microcefalia caíram 86%. Outubro, outubro, então. É, outubro, outubro, setembro, setembro. Nós estamos acompanhando mesmos períodos, porque tem picos de infestação e deveriam ter picos de nascimentos também. Sim. Mas está bem controlado. Acho que o susto do ano passado fez com que as pessoas se cuidassem. Muitas pessoas adiaram a gravidez, foi uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Nós não fizemos essa recomendação, mas a Organização Mundial de Saúde fez. E também muitas se cuidam. As grávidas usam repelentes, usam... tomam cuidados especiais. Teve um dado aqui no release que eu fiquei em dúvida o que são 3 bilhões de horas de proteção contra o mosquito, que é um dado que tem aqui. E eu também queria saber outra coisa. diz que os repelentes vão ser distribuídos 15 dias depois da assinatura... Do contrato. Do contrato. Já tem data para assinatura? Não. A licitação está em andamento, existem prazos de recursos, existe infelizmente... Mas uma estimativa? Eu espero que, não havendo recursos do vencedor, em 3 semanas devem estar sendo entregues. Não havendo recursos. Se houver recursos, nós temos que respeitar os prazos de recursos. 3 bilhões de horas de repelência é o que nós compramos. Nós compramos horas de repelência. Então, a primeira licitação estava sendo feita em litros de repelente. Mas, litros de repelente, o repelente pode durar uma hora, duas horas, dez horas. E a Anvisa tem o registro do período de proteção que cada repelente tem. Então, nós mudamos o edital para horas de repelência. Até porque o ideal é que a pessoa passe o repelente de manhã, saia a trabalhar, volta à noite. Não tem que carregar o repelente porque, inicialmente, eram quatro horas de cobertura o repelente. Então, a pessoa teria que carregar consigo o frasco de repelente para ir passando durante o dia. Então, nós ampliamos, mudamos o conceito. Claro que, se o repelente de quatro horas for o mais barato por hora de repelência, ele ganha a licitação. Mas, nós ampliamos para poder ser aerosol. Tinha uma série de restrições no edital que nós retiramos, ampliamos a concorrência, a possibilidade de oferta de diferentes produtos e aí conseguimos reduzir de 200 milhões para 80 a compra porque alguns que não podiam concorrer naquele modelo que o edital restringia, passaram a poder concorrer. Eu não sei, ganhou de quantas horas de repelência. Alguém sabe dizer? Quatro horas? Hã? Quatro horas. Dez horas de repelência. Dez horas. O vencedor da licitação, ele está, venceu um produto com dez horas de repelência. Então, significa que nós conseguimos melhorar bastante, além de cair o preço, damos conforto para o usuário porque não tem que carregar o repelente consigo. Inicialmente, seria por litro de repelente por quatro horas de proteção. Acho que avançamos bastante nesse processo em qualidade e em preço. Eu só queria fazer uma última questão aqui que o senhor falou, os dados comparativos de dengue e chikungunya. Zika em 2015, o senhor tem, e também, para terminar, essas ações que foram anunciadas, tem algum serviço específico voltado para o combate ao mosquito, à dengue ou a chikungunya? Sim, nós temos uma compra anual de larvicidas, pulverizadores, muitas estruturas já estão prontas, não é só, a gente abastece. Temos as visitas, os ciclos de visitas, que são quatro por ano, em todas as residências, que os agentes de endemia fazem, visitando, casa em casa, todas as residências. Teve aquela medida provisória autorizando a ingressar em imóveis fechados, porque o imóvel está fechado, o foco de dengue está lá, e a gente não tinha acesso, aquela medida provisória foi feita para dar acesso a esses imóveis fechados. Então, existe um conjunto de medidas que estão sendo feitas do ponto de vista do combate ao mosquito, e tem o, e aí entra a bactéria da robaque, os mosquitos estéreis, e uma série de outras tecnologias de diminuir a infestação do mosquito, e tem o investimento em tecnologias, o edital do CNPq, com 65 milhões de financiamento para pesquisas de Zika, que foram 530 projetos apresentados, e 69 selecionados, estão sendo financiados, esses projetos para pesquisa de combate à Zika, a dengue, a vacina da dengue é lá no Butantan, nós, o Ministério da Ciência, onde colocamos 100 milhões, e agora o BNDES e o Ministério da Ciência e Tecnologia colocaram também a sua parte, só mais 100 milhões cada um, e a vacina da Zika do Instituto Evandro Chagas com a Universidade do Texas e também da Fiocruz. Então, nós estamos, e agora os testes rápidos também da Baia Farma, da Fiocruz, então, nós estamos conseguindo agora nos aparelhar de tecnologia para o combate a essas endemias e esperamos que não tenhamos novos vírus aí na próxima temporada. Tem o fato de 2015 do Zika vírus, tem dados de 2015? 2015 do Zika vírus, eu falei que a expectativa, eu vou te passar, veja para mim quanto foi infestação de Zika em 2015, por favor, porque aqui só está dizendo que foram registrados, ó, 2015, foram registrados 2.211.700 caras, casos de Zika. 211.770 casos de Zika. Em 2015, foram registrados até 10 de dezembro. Desculpa, isso aqui é 16, você está pedindo 15, veja 15 quanto é para mim. Esse é 16, até dia 10 de dezembro, 211. Está bom? Nesses novos serviços habilitados, é bom ressaltar que vários centros de reabilitação para pacientes com microcefalia estão sendo habilitados nesse momento, ou seja, principalmente nos locais onde tivemos mais casos, vários centros de reabilitação estão sendo habilitados a partir dessa data. Convido a todos para ir para o quebra-queixo com o ministro, viu, gente? Obrigada. para o microfone aqui. Nós acompanhamos ao vivo o anúncio de medidas adotadas pelo Ministério da Saúde na gestão dos recursos do Sistema Único de Saúde, o SUS. A gente pode voltar a qualquer momento com a entrevista coletiva do ministro da Saúde. Continue com a gente, aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada